Salve, rapa! Firmeza? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Se você não é inscrito, ainda se inscreve, compartilha, comenta, pega um pedaço do vídeo, prostitui o vídeo nas redes, faz meme, que se dane, pega tudo pra vocês. Beleza? Hoje nós vamos falar de verdade do senhor Alan Moore. O Alan Moore inventou agora um negócio muito louco, mano. Calou a boca dos caras que falavam que ele era só do rock. Participou de um clipe de rap do Slow Tie, tá ligado? Então o cara foi lá e entrou no clipe do Slow Tie, aparece lá atrás ali, meio aquele clima sombrio, que nem uma participação do senhor Mary Mason, tá ligado? Fez há muito tempo atrás no Eminem. Quem não viu ainda, entra na internet, puxa lá Mary Mason, Eminem, que ele entrou numa escola, assim, num show do Eminem, entrou assim noturno. A mesma coisa, só que de dia, em Norton, onde eles moram ali, tanto o rapper Slow Tie quanto o Alan Moore, né, mano? Que é um escritor fantástico de história em quadrinhos e também de literatura. Pra quem não conhece ainda o Alan Moore, vai atrás, que vale a pena, porque afinal, né, todo mundo que é obrigado a conhecer também, certo? E o Slow Tie, mano, acabou brilhando aí, agora mais ainda, né, no mundo todo. Os clipes do Slow Tie já estavam chamando atenção faz tempo. Se você ainda não conhece, a gente vai deixar a descrição aí no vídeo, pra você poder curtir também esse rapper monstro. Mas vocês sabem que, mano, a gente tá falando dos ingleses, pá, e eu tenho um pezinho aqui no nosso país, aqui, ó, no Brasil, né, mano? Sempre valorizo a cultura daqui, que é a nossa cara, certo? E eu vou deixar uma indicação aqui, algumas indicações pra vocês. Lá de Santa Catarina, rapaz, nada mais, nada menos que palavra feminina. Dá uma busca no YouTube, vai na Rede das Minas, tá ligado? Canta demais, canta demais. Aí, se você falar assim, pô, mano, eu também quero ouvir aí um, não só um rap, mas eu quero ouvir um poeta, mano. Aí eu vou indicar pra vocês o Rang Ferreiro. O Rang Ferreiro é de Santa Catarina também, mesmo lugar da palavra feminina, certo? Então você pode escutar o rap das meninas, ir lá pra pegar o Rang Ferreiro e curtir uma poesia aí diferenciada desse mano. Aí, se você quiser ir pra Fortaleza, mano, você pode curtir o Bacari. Bacari com 2K. Nós vamos deixar um trecho aí também no vídeo do mano, certo? Inclusive, Davi, pode deixar um trecho mais maior aí, mano. Deixa eu monetizar pros caras, tá ligado? Não tem essa não, porque a galera que tá do lado merece ouvir, cara. A galera é bagulho de programas e editórios. Né, rapaz? Então, vocês merecem ouvir aí um trecho maior também de cada música, de cada poema, beleza? Então o Bacari é outra indicação que eu tô dando de Fortaleza. Aí você vai pro Cangaço Negro, em seguida... Se liga no Cangaço Negro, ó. Pesado demais. Vai no Cangaço Negro e puxa logo Saudade, mano. Que é um dos clipes que eu mais gosto dele, do Cangaço Negro. Saudade, tá ligado? E pra encerrar as indicações de hoje, você vai pro Vandal de Verdade. Vandal de Verdade, que é de Salvador, Bahia. Só que o problema do Vandal Verdade é que quando você entrar no Vandal Verdade pra escutar o clipe, você nunca mais vai sair, mano. Você vai ficar vendo o clipe atrás de clipe, porque é um rapper contundente, mano. Pegada forte mesmo, tá ligado? Tem aquela cara regional, tem aquela cara bem periférica, assim, de gueto, mas também tem uma cara de que fala pro mundo, beleza? Então, essas cinco indicações aí ficam pra vocês, até pra compensar, né, mano? E equilibrar o peso aí, tá ligado? Do Slow Tie lá com a Lamura. Aí vem aqui Ferrez com seus rappers e pá, suas minas e pá, seus manos e pá, né? As indicações. E pra terminar também, se vocês ainda não conferiram, a editora CompuZone, a minha editora, tá lançando para coelhos, certo? Certo? Obra de Carlos Gimenez, uma obra impressionante, um dos maiores autores espanhóis, tá ligado? Vale muito a pena você conferir e a gente vai deixar algumas imagens aí no vídeo. Ó, marca a página exclusiva pra vocês verem aí, ó. Certo? Ó, para coelhos, Carlos Gimenez, edição com mais de 200 páginas. Hoje é o último dia em pré-venda, com 30% de desconto. Aproveita lá, a gente vai deixar o link aí. Tá bom, rapa? Prestigie as HQs, prestigie os rappers e é nóis. Salve! Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho